Um caso que gerou grande repercussão de um assassinato que foi registrado em Franca e o dentista que conseguiu a liberdade, o habeas corpus, mas a justiça rapidamente tomou uma nova decisão e ele deve continuar preso. Salso Kinder, conta pra gente. Vamos lá, Samuel Sintra. A liberdade foi provisória para o dentista Samir Panice Moussa, de 48 anos, que responde para o homicídio qualificado. A justiça expandiu um novo mandato de prisão preventiva nesta quarta-feira. A sexta turma do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, havia acatado o pedido de habeas corpus e decidido por condenalidade que Samir responderia pelo crime em liberdade. Segundo o documento, apesar da decisão, uma nova depretação de custódia cautelar poderia ser formada caso a justiça local emendesse ser necessária. E foi o que fez o juiz da vara de execuções penais de Franca, José Rodrigues Animatea, e decretou uma prisão preventiva de Samir. Animatea negou que um caso solto, o dentista, pode atrapalhar o processo investigativo, criando versões incoerentes sobre o caso para a justiça. O magistrado relembrou o episódio em que Samir Moussa fingiu uma tentativa de suicídio na madrugada do dia 24 de março. O dentista disse aos agentes presidenciários que dirigiram cerca de 70 comprimidos de remédios de uso controlado. Foi levado até a unidade contra o atendimento da UPA do Jardim Anitta e depois para o pronto-socorro ao Corazuz, onde ficou em observação, retornando ao penitenciário. Ao fazer o exame de lavagem gástrica, foi verificada a inexistência de medicamentos no corpo do assassino. O homicídio praticado pelo dentista ocorreu na Avenida Majorta de Gássio, centro da cidade, e no barco Vila Matalena, onde, até pouco tempo, funcionava o barco da carreira e a igreja Nossa Senhora das Graças. Samir Moussa matou o condutor da Receita Federal de Franca, Adriano Vila de Oliveira, na noite de 12 de março deste ano.